Mas, eu fiz de tudo em busca dos meus sonhos, saí de casa com 14 minutos, em busca de um sonho incerto, onde voltei muito na Bahia, voltei só a vê-los, meus pais com 16 anos e meio, depois de 12 anos e meio, sabia que deveria enfrentar essas dificuldades se um dia eu quisesse chegar. Isso é o futebol, a gente está sempre encarando novos desafios e novas dificuldades, e o futebol é muito dinâmico, de um jeito que tem o Davi levando o primeiro não, já tinha um outro Davi que já tinha levado 3 não e ainda persistia no sonho. E fui dentro desses anos trabalhando e fui da minha idade o primeiro a subir profissional, com 17 anos já levei profissionalmente, então acho que o futebol é isso, todo dia a gente tem coisas novas, todo dia vai encarar uma coisa nova, e eu ainda hoje vivo isso, ainda hoje vivo porque brigo por posição, hoje vivo porque brigo por posição no próximo jogo, porque quer jogar uma final, porque não quer, é natural isso do futebol.